Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A partir do segundo semestre de 2018, os estudantes interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, vão poder contar com novidades na modalidade pública do programa, que conta com 100 mil vagas para este ano a juros zero. Quem contratar o financiamento vai poder financiar no mínimo 50% do valor do curso escolhido. As mudanças foram anunciadas pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, em coletiva à imprensa. Nós tivemos casos de alunos, por exemplo, que tiveram um financiamento apenas de 8%. Então agora, para todos aqueles que se interessarem pelo financiamento, o valor mínimo a ser financiado é de 50%, o que é um ponto importante. Outra novidade é a ampliação do valor máximo do financiamento por semestre. A quantia, anteriormente de 30 mil reais, passa para quase 43 mil reais. As novas regras serão válidas para a edição do segundo semestre, com inscrições previstas para julho. O limite de 30 mil reais por semestre de cursos era muito baixo para determinadas áreas, especialmente, por exemplo, cursos de medicina, que são tão importantes para o Brasil. E aí nós aumentamos o limite em 43% de 30 mil para 42 mil reais, mantendo a sustentabilidade sem trazer prejuízo. O novo FIES foi formulado para garantir a sustentabilidade do programa a longo prazo e o acesso dos estudantes mais pobres. E é frequentemente analisado por um comitê gestor formado pelo MEC e outros ministérios. MEC e outros ministérios.